Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 7 alimentos que vão abaixar a tua pressão arterial. Sabia que existem alimentos capazes de auxiliar no controle da pressão arterial? Claro que você não vai deixar de tomar seus remédios todos os dias, mas com esses 7 alimentos você vai ter mais facilidade em adequar ali seus níveis pressóricos e melhorar a tua saúde no geral. Essas são estratégias que podem te ajudar ao longo da vida e vale a pena saber quais são esses 7 alimentos para você fazer e comer em todas as refeições e todos os dias aí se possível. Então fica comigo até o final do vídeo para saber quais são esses 7 alimentos. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marcar passo. Você aí, você é hipertenso? Conhece alguém da sua família que tem pressão alta? Então assiste esse vídeo que vai valer a pena, depois compartilhe aí com todo mundo. Compartilhando você ajuda muita gente aí sem sair de casa, pessoal. Também não se esquece de se inscrever no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Não tem assunto mais importante na internet, assunto sobre a saúde do nosso coração. Bom, a hipertensão arterial afeta mais de 36 milhões de brasileiros adultos e mata mais de 300 mil pessoas todos os anos. Tem muita gente morrendo por não ter ali um diagnóstico preciso, por não se tratar adequadamente. É claro que isso depende de um bom médico e da adesão ao tratamento pelo paciente. Mais importante é não medir esforços para ter a tua saúde em dia. Você pode tomar o seu remédio direitinho, realizar exercício físico, comer bem e usar as estratégias que eu passo para vocês aí em todo vídeo meu. Fazendo tudo isso, se cuidando de verdade, fazendo o segmento com um bom cardiologista, as chances de você viver mais e com mais qualidade de vida vai aumentar muito, pessoal. Pode ter certeza disso. Já falei algumas vezes e não custa nada repetir aqui para vocês. A hipertensão arterial é uma doença que afeta os vasos sanguíneos, afeta o coração, o cérebro, os olhos. Pode até paralisar os rins ali quando não é bem tratada. Mas e aí, doutor? Quando eu posso dizer que eu estou com a pressão elevada? Se você mantiver níveis mantidos e elevados acima de 140 da pressão arterial sistólica ou de 90 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica, você é um hipertenso. A maioria das pessoas acha que a pressão alta dá algum tipo de sintoma, mas isso não é verdade. No geral, a pressão elevada não dá sintoma nenhum. Ao longo do tempo, se ela não for tratada, aí pode causar inúmeros problemas de saúde, como infarto, derrame cerebral, insuficiência renal, insuficiência cardíaca. Então, quando você faz um check-up e descobre que é hipertenso, o médico logo começa o tratamento, que pode ser desde mudanças do estilo de vida ou tratamento com medicamento. E, é claro, mudanças no hábito, principalmente na alimentação. E quando a pressão alta já chega a dar algum sintoma, é porque a doença já está evoluída, é porque a coisa já está ficando feia. Você precisa, então, adotar uma dieta saudável, rica em frutas, vegetais, carnes magras, cereais, menos sal, praticar exercício físico regularmente e, claro, tomar todas as medicações prescritas pelo teu médico. Não esquece de tomar suas medicações. Inclusive, você já sabia, né? Mas não custa relembrar que os pacientes com hipertensão, eles têm que aferir a pressão arterial com certa frequência. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, além da modificação no estilo de vida e uso regular de medicamentos, também faz parte do tratamento da hipertensão aferir a pressão ali com regularidade, de acordo com o que o teu médico te prescreve. Já as pessoas com diabetes, angina, também têm a necessidade de acompanhar a pressão arterial de perto. Isso porque a hipertensão é uma doença silenciosa e, para que a gente tenha um diagnóstico precoce, a aferição regular pode auxiliar o médico. Por isso, hoje eu queria te indicar o programa de cuidado e suporte ao paciente da Servia do Brasil, o Sempre Cuidando, pessoal. Os pacientes registrados no programa têm melhores condições para adquirir, por exemplo, aparelho da marca validada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E dessa forma, você pode sempre monitorar a sua pressão. Então aproveita, tá? Depois você acessa o site que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu sempre falo sobre mudança no estilo de vida, por isso que eu gosto de fazer esse tipo de vídeo. Mas vamos então aos sete alimentos que auxiliam no controle da pressão arterial. O primeiro alimento é o alho, pessoal. Então o alho contém compostos como a alicina, que pode ajudar a relaxar os vasos e reduzir a pressão arterial. Então ele pode ser consumido cru ou como suplemento alimentar. Dá para fazer qualquer tipo de comida, né? Vocês já estão cansados de saber. Eu mesmo coloco alho em tudo que é comida. Eu começo ali, azeite, alho e cebola. E a partir disso eu começo a cozinhar. Aproveita e deixa aqui nos comentários aí. Tem alguém que não gosta de alho? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Segundo alimento é o cacau. Para quem não sabe, o cacau é uma fruta. Então ele é rico em catequinas, flavonoides, taninos. Esses compostos bioativos que têm ação antioxidante e anti-inflamatória. Essas substâncias vão agir relaxando também os vasos sanguíneos e melhorando a circulação. Consequentemente a pressão arterial ela diminui. Você pode comer o cacau em pó ou no chocolate amargo ali. Dá para comer até 40 gramas ali de chocolate amargo por dia. Ou duas colheres de chá de cacau em pó por dia. E pode ser adicionado ali em fruta, leite, iogurte, shakes, por exemplo. Fica bem gostoso e nutritivo. Terceiro alimento é o que? É o gengibre, pessoal. Muita gente aí tem dúvidas sobre o gengibre. Inclusive muita gente acha que o gengibre aumenta a pressão arterial. Mas é pelo contrário. Ele pode ser usado em todo tipo de preparação. O gengibre contém o gingerol. Um bioativo que contém ali propriedades também anti-inflamatórias, antioxidantes. É um vasodilatador dos vasos sanguíneos. Então ajuda a controlar a pressão arterial. Vale a pena introduzir esse alimento no seu dia a dia por ter muitos benefícios. Como alívio de sintomas digestivos, alívio de náuseas. Além de fortalecer o sistema imunológico. É um excelente alimento e conhecido também ali por suas propriedades medicinais. Então usa a blusa aí do gengibre. Vamos lá? Quarto alimento são as leguminosas. Então as leguminosas como feijões, ervilha, tem alto teor de potássio. Isso contribui também para a diminuição da pressão arterial. Quando você ingere potássio na quantidade adequada, você consegue diminuir alguns milímetros de mercúrio ali da tua pressão arterial. Então outros alimentos que contém potássio e podem ser boas opções ali para os hipertensos são as frutas, como melão, laranja, frutas secas. Então use e abuse desses alimentos também. Mas vamos lá? Quinto alimento é a linhaça. A linhaça pode ter ali um efeito também pequeno ali na redução da pressão arterial, mas pode. Ela é uma semente rica em nutrientes, compostos bioativos, possui fibras solúveis, ácidos graxos. Ele tem um papel importante na saúde cardiovascular e pode fazer parte da sua dieta por conter fibras, inúmeros benefícios antioxidantes. Quem aí come linhaça? Lá em casa, né? Tem linhaça aí, sempre tem linhaça lá em casa. E falando em casa, sabia que a clínica Iano está aqui na tuba, né pessoal? A gente tem atendimento de cardiologia, ginecologia e dermatologia. Então você de Itu, Salto, São Paulo, Sorocaba, Jundiaí, Limeira, pode se consultar com a gente via presencial. A gente está aqui em Deatuba, né? A gente faz eletrocardiograma, router, mapa, teste ergométrico, análise de onda de pulso, polisonografia, avaliação de marca passo, ressincronizador, desfibrilador, ecocardiograma e ultrassom de carótidas. Olha quanto exame que a clínica Iano faz. Inclusive eu vou deixar o link da clínica aqui na descrição. Vamos lá, sexto alimento é o salmão. Então o salmão também é uma proteína de altíssima qualidade. Tem muitas vitaminas, minerais. Tem a astaxantina, que é um potente antioxidante natural. Tem ácidos graxos, como o ômega 3, que traz benefício para a saúde do coração e cerebral. O ômega 3 do salmão também tem evidências de reduzir discretamente a pressão arterial. Além de ser uma delícia, né? Eu gosto mesmo de comer salmão cru aí, mas eu sou japonês. Então vocês ficam à vontade na preparação do salmão. Eu sei que é um alimento mais caro, não é para todo mundo. Mas se você puder comer o salmão aí pelo menos uma vez por semana, seria o ideal. E sétimo alimento é a aveia, pessoal. Então vocês viram que esses alimentos aparecem aí em vários vídeos meus? Então se aparece quase sempre significa que deve ser consumido ali quase que diariamente também. Ela é fonte de fibras solúveis, possui beta-glucana, contém outros nutrientes também que podem contribuir para a manutenção da pressão arterial. Além disso, ela regula a glicose no sangue, ajuda na perda de peso, reduz o LDL e colesterol, também diminui a inflamação do corpo ali por ter substâncias antioxidantes. Em casa lá também não pode faltar esse tipo de alimento. E se você estiver consumindo qualquer tipo de alimento como esse, né, desses sete que eu te falei. Se você estiver fazendo exercícios. Se você estiver montando aquele prato gostoso, nutritivo e saudável. Me marca lá no Instagram, tá? Meu Instagram é o dr.iano. Que eu vou fazer questão de te repostar lá. Tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.